Oi, professora, com licença, posso falar com o senhor um segundo? Rapidinho, fia, que eu tô lançando as notas finais. Ah, o senhor vai mesmo lançar aquela minha nota horrível? Ué, fia, vou lançar a nota que você tirou. Ah, não tem nenhuma forma, nem um, sei lá, um trabalho extra, talvez, pra mim ganhar um pontinho? E aí, Beste, deu pra passar? Dei! Mas assim, o que você fez pra ele te dar um ponto? Ah, e um trabalhinho extra que ele passou ali na hora pra mim? Ai, passada que ele foi tão bondoso assim com você!